Meu nome é Fabiano, tenho 41 anos, sou de São Paulo, capital, Brasil. Estou retornando com o Dr. Dini após 8 meses e dizer pra vocês que meu sangue está puro, purificado, está lindo. Fiz tudo que o Dr. Dini me pediu, não comi nada porque eu não podia comer e o resultado está aqui. Pra medicina, os médicos, em abril, queriam ter retirado meu rim direito, porque eu tinha 6 tumores malignos no rim. E eu falei que não, eu tinha acabado de começar a limpeza com o Dr. Dini. E aqui estou eu. Após 8 meses, sangue limpo, vou continuar fazendo por mais 4 meses pra gente selar essa vitória. E glorifico o nome do Senhor Jesus por ter colocado o Dr. Dini na minha vida, no meu caminho. Quem passar com o Dr. Dini, façam o que ele está pedindo. Não façam nada do que não pode. Não comam nada do que não pode, porque a cura é certa. O que o médico falou pra você dos últimos exames que foi ao médico? Os exames, a cada 3 meses que eu voltava no SUS, eles melhoravam cada vez mais. Tanto que a minha creatinina e a minha uéia, que estavam altíssimas, elas estão hoje em um estágio normal. Ou seja, os meus rins trabalham, os meus rins funcionam como 2 rins de uma pessoa normal que nunca teve nada. Tchau. Tchau.